Olá pessoal, sou o professor Márcio e o nosso tema da aula de hoje é tensão superficial e surfactantes. É um assunto que foi abordado no Enem no ano de 2014 e muitas vezes alguns estudantes não dão tanta atenção a este assunto. Aí chega lá no vestibular, no Enem, não compreendendo este assunto e vem com cheio de dor. E para que isso não aconteça com vocês, eu quero discutir exatamente este assunto nesta aula. Vamos entender isso? Então, vem comigo! Veja o nosso recipiente aqui, este copo, onde ele contém água. Neste caso, nós estamos levando em consideração uma água pura, onde ela vai interagir com as outras moléculas de água, da qual ela é uma molécula polar e faz uma ponte de hidrogênio. Porém, pensando em uma molécula de água como sendo uma partícula, a gente pode avaliar as interações que essas moléculas têm uma com as outras. Pessoal, no centro do líquido, vejam que tem uma das moléculas que está interagindo com várias outras moléculas ao seu redor. E neste caso, nós temos uma dispersão radial de forças agindo sobre ela. Mas, Márcio, o que seria radial? Meus jovens, são forças atuando para o centro. E, consequentemente, vejam que uma vai anulando a outra. Agora, na superfície do líquido, especificamente, ou seja, a separação entre o líquido e a atmosfera logo acima, nós temos uma relação de forças um pouco diferente das moléculas que estão no meio. Ou seja, as moléculas interagem próximas uma das outras. Melhor dizendo, uma ao lado da outra. Aí vem a dúvida, né? Márcio, e as moléculas que estão abaixo das moléculas da superfície e acima das moléculas que estão do meio? Meus queridos, te falo. Elas também puxam essas moléculas que vêm da superfície de tal forma que também elas se anulam. Entretanto, acima do líquido não tem molécula de água. Isso, para ser atraído, é um fato que nós já saímos ao gás, né? Então, nós temos uma dispersão de forças não muito igualitária. E, consequentemente, estas moléculas das superfícies não estão mais coesas, ou seja, mais próximas uma em relação à outra. E dessa situação forma-se o que nós chamamos de tensão superficial. É esse o filamento de moléculas bem coesas que se encontram aqui na superfície, que nós chamamos de tensão superficial. E o interessante é que você consegue ver essa situação na sua própria casa mesmo. Você pode pegar um copo com água, né? E colocar uma folha, uma pétala de rosa, uma coisa bem levezinha mesmo, abandonando logo na superfície desse líquido aqui, ó. E você vai ver que ele não vai afundar. Pelo contrário, ele vai ficar no mesmo ponto que ele foi abandonado. Meus queridos, vocês já viram insetos que se movimentam sobre a superfície da água? Isso acontece justamente por conta da tensão superficial. Vocês também já perceberam que ao entornar a água em cima da roupa, de imediato, ela não irá molhar a roupa. Mas podemos fazer a água ficar um pouco mais molhada. Mas, mas, como assim? Vejam bem, meus jovens. Eu posso diminuir ou abaixar a tensão superficial com adição ou auxílio do que nós chamamos de surfactantes. Um surfactante é um carinha que vai fazer, é, diminuir essa tensão superficial. E são exemplos de surfactantes, é, detergente ou sabões, vamos se dizer assim. Ou seja, são moléculas anfifílicas. Elas conseguem interagir com as partes polares e apolares hidrofílicas. Um exemplo aqui, ó, dessa molécula de um detergente. Logo, nós temos uma região, numa ponta, que é uma ponta polar. E este lado aqui, o rabo, que é uma cadeia carbônica chamada de apolar. E como é sabido por vocês, né? Na química tem uma máxima da qual nós falamos, que é semelhante, é, tende a ir, a interagir ou dissolver, que também é semelhante. Essa região apolar aqui, ó, no meu surfactante ou detergente, ele consegue, é, interagir com as moléculas de água, que também são polares. Então vejam que o interessante na superfície do líquido, é que eles tendem a se concentrar e ficar justamente no meio das moléculas de água. Meus jovens, lembram na tensão superficial? Pois é, ele interrompe a interação de uma molécula que está ao lado da outra. Percebam que a parte apolar tende a ficar para cima, interagindo com as outras. E é neste, neste momento, ou seja, nesta situação, onde nós temos uma diminuição na tensão superficial. Sendo assim, a água passa a ser mais molhada. Olha que bacana, que maravilha, né? Temos também a capilaridade, que é um fenômeno físico decorrente da relação entre as forças de coesão e adesão que nós discutimos anteriormente. Veja que nesta nossa figura, onde nós temos aqui dois recipientes, e cada um contém dois líquidos diferentes. Um com água e o outro com mercúrio. Vamos colocar em cada um deles um tubo capilar. Percebam que no recipiente da água aqui, o líquido foi subindo pelas paredes internas deste tubo aqui a um nível superior da água aqui em relação ao nosso recipiente. Já o líquido do mercúrio está oposto, pessoal. Ou seja, o seu nível está bem abaixo do nível de mercúrio aqui no copo. E te pergunto, por que que isso acontece? O que vocês acham? Meus queridos, isso acontece porque a água molha o vidro, ou seja, a força de adesão das paredes do tubo capilar sobre a água é maior que a força de coesão entre essas moléculas de água. E é por isso que a água é puxada pelas paredes do tubo e atinge uma altura maior que a altura da superfície livre da água. Portanto, a altura atingida pela coluna de água é determinada pelo equilíbrio entre a força de adesão e o peso da coluna de água. Por outro lado, o mercúrio, ele não molha o vidro, ou seja, a força de coesão entre os átomos de mercúrio é superior à força de adesão, né? De forma que a altura do mercúrio no tubo capilar é menor que a altura da superfície livre desse mercúrio. Portanto, em ambas as situações, nós chamamos de capilaridade em alusão. E essa capilaridade em alusão, ela acontece por causa desses fenômenos acontecerem nesses dois tubos. Vejam também que dentro do tubo de água, ele forma aqui um menisco côncavo. E no de mercúrio, forma um menisco convexo. Isso porque o mercúrio, ele não molha a parede do tubo. E fique bem claro isso para vocês. Meus queridos, gostaram dessa aula? Bem interessante mesmo, né? Às vezes a gente passa despercebida, a gente não dá muita atenção, mas é uma parte bem interessante a gente discutir para entender a tensão superficial. No mais, um meu muito obrigado, um grande abraço e fique com Deus.